O X-Chaparque juntou pedaços de tudo que eu já fiz e gostei de fazer. É o meu novo programa, o nosso programa. Tô com saudade de você, de ter os sonhos de realizar. Se divertir pra valer, eu quero pra você cantar. Bom sábado, bom dia com a gente. É que eu quero sentir e ouvir a energia que só existe aqui. Vamos ao nosso grito de guerra, galera, comigo! Tivinha pra quem que eu vou dar, minha Marquinha? Música Transcrição e Legendas Pedro Negri